Olá meus amigos, tudo bem? Espero que sim, que Deus abençoe Hoje estou tendo o privilégio de vir aqui novamente No assunto do Boba Membro privado Primeiramente agradecer a Deus O que podemos fazer com esse momento é joelho no chão E gratidão, gratidão a Deus Pelo dom Que a construção foi pela mão do homem Mas a obra definida Com as bênçãos vem de Jesus E a prova está aí Se não tiver as bênçãos E a chuva que Jesus nos manda Será nada mais do que uma parede construída Para represar a água Mas a água depende da bênção de Deus Que serve para todos Então que Deus abençoe Deus guie quem estiver vendo esse vídeo Mas também quero dizer a você Seja luz ao mundo Lembre-se Nós estamos aqui Para servir E não ser servido Para que possamos sim Através da palavra Da oração Das ações do bem Construímos A nossa herança na terra Para termos direito ao reino do céu Então Que Deus nos conduza Nos dias de sabedoria Nos abençoe E possamos sempre Ter o privilégio De vivenciar essas obras Lindas da natureza Você não tem noção De quantas vidas serão Aumentadas Reproduzidas através dessas chuvas Que Deus te abençoe E te cubra de bênção Um abraço Do amigo